Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Você é um Filho amado, querido por Deus. Hoje a primeira leitura se encontra em Gálatas 3. O apóstolo Paulo nos diz o seguinte. Com efeito, vós todos sois filhos de Deus, pela fé em Jesus Cristo. Vós todos que fostes batizados em Cristo, vos revestiste de Cristo. O que vale não é mais ser judeu nem grego, nem escravo nem livre, nem homem nem mulher, pois todos vós sois um só, em Jesus Cristo. Sendo de Cristos, sois então descendência de Abraão, herdeiros segundo a promessa. Que coisa mais linda que o apóstolo Paulo fala para nós. Não existe distinção. Você é Filho de Deus, herdeiro. E nesses dias, se você prestar atenção, a liturgia está ensinando para nós sobre que Deus é Pai, que Ele cuida, que Ele veste os lírios no campo, que Ele dá de comer ao pardal, que o Senhor sabe dar boas coisas a quem pede a Ele, que quando você vai procurá-lo, Ele vai te atender. Por quê? Porque Ele é teu Pai. E aqui o apóstolo Paulo está dizendo, não existe nacionalidade, não existe raça, não existe se você é alto, se você é baixo, se você é rico, se você é pobre, se você é digno, se você é indigno, não. Se você é mulher, se você é homem, você é filho. E filho é filho, e ponto final. Deus, quando olha para você, Ele tem um amor tão grande por ti. Porque você é filho amado, querido, e eu quero dizer para você, proclamar na tua vida, pare de mendigar amor em outro lugar, porque o Senhor, o teu Deus, o amor da tua vida, está olhando para você agora, dizendo, eu te amo, e sou capaz de tudo por você. Eu irei dar de comer a você, cuidarei da sua casa, abençoarei o teu pão e a tua água, eu estarei em todos os momentos na tua vida. E então, a notícia boa que eu quero te entregar hoje, é que a palavra de Deus te garante que você é filho e filha, muito amado. Dilate o teu coração, acolha, acolha esse Pai que te faz ser família com o céu, e portanto, irmã e irmão de anjos, de santos de Deus que já estão na glória, meu irmão e minha irmã, pelo batismo que nos faz ser um com Cristo. Não se sinta mais sozinho. Deus é contigo, mas não só porque Ele caminha com você, mas porque Ele é teu Pai, porque Ele te gerou em Jesus Cristo, para uma vida nova. Receba esse abraço, esse abraço que te dá paz, segurança. Essa paz inquieta, que nos ensina a buscar as coisas do alto. Deus abençoe tua vida poderosamente, e que o Senhor, teu Pai, te faça entender, e te visite hoje, com a providência que você precisa. Escreva aqui nos comentários, diga para mim, o que você precisa, que o teu coração almeja, que o Pai precisa de entregar a você e te dar. Fale, nós iremos orar por você hoje. Deixe seu like, mande essa mensagem, para os grupos da tua família, para quem você ama. Essa palavra tem o poder de transformar a vida, se inscreva no canal e deixe seu like. E aí Amém.